Sabe quando a gente pede uma coisa para a inteligência artificial e o que vem de volta é decepcionante? Aquele texto meio sem alma, sabe? Ou uma resposta que não ajuda em nada. Dá uma frustração, né? Mas e se o problema não for a IA em si, mas o jeito que a gente está pedindo as coisas? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Algumas técnicas bem práticas para mudar o jogo na nossa interação com a IA. Olha só a diferença que isso faz. De um lado, um pedido super vago. E o resultado? Um e-mail genérico que provavelmente ninguém ia ler. Agora, do outro lado, um pedido bem detalhado. E olha o que sai? Um e-mail de marketing super focado direto ao ponto. É a mesmíssima IA, tá? Mas os resultados são o dia e a noite. O segredo, o pulo do gato, está todo em como a gente pede. Pois é, o ponto central é esse. A qualidade da resposta da IA depende, e muito, da qualidade do comando que ela recebe. A boa notícia é que pegar o jeito de criar bons prompts, que são essas instruções que a gente dá para ela, é bem mais fácil do que parece. Olha, se tiver uma única coisa para guardar de tudo que a gente vai ver aqui, que seja isso. A dica vem da documentação de laboratórios de IA, como a Anthropic, e é a regra de ouro para conversar com a IA. Essa frase resume tudo perfeitamente. É como se a gente contratasse uma pessoa genial, que aprende super rápido, mas que, bom, não sabe absolutamente nada sobre nosso trabalho, nossos objetivos, nosso jeito de falar. E para piorar, essa pessoa tem amnésia. A cada nova conversa é como se fosse a primeira vez. Por isso, não tem jeito. A gente precisa ser super claro, direto e detalhado, sempre. Ok, legal. Mas, na prática, como é que a gente instrui esse novo funcionário? Bom, isso nos leva para a primeira técnica. Chega de fazer pedidos vagos como se fossem desejos. A gente precisa dar ordens claras. Dá um roteiro mesmo para a IA seguir à risca. E o segredo aqui é que os melhores prompts têm três ingredientes essenciais. São eles que transformam um pedido qualquer numa instrução poderosa. A IA precisa saber que papel ela deve assumir, qual é o objetivo da tarefa e qual a estrutura que a gente quer na resposta. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro, o papel. É dizer para ela, haja como um consultor financeiro. Depois, o objetivo. Tem que ser explícito. Sua tarefa é criar um e-mail de marketing. E, por último, a estrutura. Aqui a gente define o formato. Use um tom profissional e liste apenas a causa, a duração e o impacto. Simples assim, direto ao ponto. A chance de dar errado diminui muito. Olha só esse exemplo prático. Se a gente só pede para analisar um relatório, o que vem é um texto longo, narrativo, um parágrafo gigante. Mas quando a gente especifica a estrutura, pedindo para listar só a causa, a duração e o impacto, o resultado é essa informação limpa, organizada, pronta para usar. A estrutura coloca a ordem na casa. Beleza, essa foi a primeira técnica. Agora vamos para a segunda, que sobe um pouco o nível da conversa. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Em vez de só dizer o que a gente quer, a gente vai mostrar um exemplo. Essa é uma das formas mais eficientes de guiar a IA para o resultado exato que a gente precisa. Isso tem um nome técnico, few shot prompting. Mas pode ignorar o nome complicado. O conceito é fácil. Dê um ou mais exemplos de como você quer a resposta. É como dar uma colinha para a IA, sabe? Para ela ver exatamente o que é um trabalho bem feito. O resultado é que a precisão e a consistência da resposta aumentam. E muito! E aqui a gente vê isso acontecendo na prática. Sem nenhum exemplo, a IA analisa cada feedback de um jeito longo, explicativo demais. Mas, quando a gente inclui um único exemplo, claro, de como a resposta deve ser, pronto. A IA entende o padrão e replica ele direitinho para todo o resto. Ela aprende vendo. Certo, mas qual o número mágico de exemplos? Para tarefas mais complicadas, o que a documentação técnica sugere é algo entre 3 e 5 exemplos. Se forem exemplos bons, variados, já é o suficiente para turbinar o desempenho da IA e garantir um resultado de alta qualidade. Beleza? Chegamos na nossa terceira técnica. E essa aqui é um truque muito poderoso, especialmente para resolver problemas mais cabeludos, sabe? Coisas que envolvem matemática, lógica ou uma análise mais profunda. A ideia aqui é que, para tarefas mais complexas, a gente pode melhorar muito a precisão da resposta com uma frase bem simples, na verdade. É como se a gente pedisse para a IA parar e raciocinar antes de responder. E a frase mágica é pense passo a passo. Só isso. Essa instrução simples força o modelo a não pular direto para a conclusão. Ele precisa, primeiro, detalhar o próprio raciocínio, etapa por etapa. E só de fazer isso, a chance de cometer um erro de lógica cai drasticamente. E olha que incrível a diferença que isso faz. Sem essa instrução, a IA dá uma recomendação de investimento até que razoável, mas bem superficial. Agora, quando a gente pede para ela pensar passo a passo, ela primeiro detalha o raciocínio, calcula o retorno, considera o risco, analisa o prazo, e só depois ela dá uma resposta final, que é muito mais completa e bem fundamentada. O nível da análise muda completamente. Ok, vamos juntar todas as peças agora. No fundo, dominar essa conversa com inteligência artificial se resume a algumas práticas-chave. Vamos montar nosso kit de ferramentas. Então, para fechar, vamos lá. A regra de ouro. Sempre trate a IA como aquele funcionário novo e brilhante que precisa de instruções bem claras. Segundo, sempre dê um roteiro para ela. Diga qual é o papel, qual o objetivo e qual é a estrutura da resposta. Terceiro, para refinar o resultado, mostre em vez de só falar. Use de três a cinco bons exemplos. E, finalmente, para os desafios mais complexos, peça para ela pensar passo a passo. No fim das contas, a clareza no pedido é o que realmente libera o potencial da IA. O poder está na instrução que a gente dá.